Vai me fazer desistir Eu vou até o final Uma vida que eu te quis Eu vou querer desistir Mas não quero escutar Se eu vou ganhar o desistir Se eu deixo apagar Mais nada que eu falei Vai me fazer desistir Eu vou até o final Uma vida que eu te quis Quando me tira sem mãos Quando eu não quero escutar Eu vou nascer